E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando Fácil, hoje lhes trago mais uma gameplay completa de Pokémon Knights, mais uma partida ranqueada, hoje iremos jogar com o Froak, mostrando suas skills e os melhores itens que eu costumo utilizar nele. Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar para estar nos incentivando a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Vamos lá então. Lembrando que fora vídeo eu dei uma opada, pode ver que a conta já está no Ultra agora, vai ser a segunda partida que eu jogo nela, eu joguei uma partidinha só para ver, e agora vou jogar a segunda partida no Ultra, vamos ver o que vai dar. Caso demore para achar a partida eu dou um corte e depois a gente volta para não deixar o vídeo muito grande. Já achou a partida, nem precisou disso. Vou pegar aqui o Full Guardia, ou o Greninja, né? Lembrando que a gente usa o Eject Button, aqui a build que a galera tem mais usado, eu vi até um vídeo do Baby Maso, eu acho que a galera conhece. É o Busco Band, Fox Band, BudsBR, ótimos itens. E a itemização dele, o Move 7, normalmente você vai para os shurikens lá e os clones, e fechou, não tem muito o que mudar não. Eu vou jogar com ele no top, eu prefiro jogar com o Full Guardia, com o Greninja, eu tenho mania de chamar ele da primeira forma. Eu prefiro jogar ele na lane, sou um cara que gosta muito de jogar na jungle, qualquer personagem, só que eu não consegui encaixar ele muito bem na jungle não, por causa do início dele, mas não é tão ruim não, é um ótimo início, só que eu prefiro jogar com ele na lane, eu acho que ele é mais útil na lane do que na jungle. Vou dar um corte aqui galera, quando a partida começar a gente volta, valeu. Voltamos galera, vou começar aqui a partida, nem sei quem é que vai vir comigo no top, que a galera não sinalizou. Vou começar aqui com as bolhas. Vamos já vir aqui para o meio para disputar o Corfish, que vai nascer. Isso, pegamos, creio que a gente pegou, né? Creio que pegamos. Boa. Amamos bem esse início. Se eles ficarem ali, a gente vai pontuar. Eu vou pontuar, né? Pontuei. Caiu aqui. Eu não costumo fazer isso, mas... Partida é ranked. Ninguém tem pena da gente, então... Vou fazer o mesmo. Tanto é que na última partida mesmo, a última não, a penúltima, sem ser a da outra, a gente pegou um off. Até ganhamos, daí a gente upou para outra, mas isso é complicado. Tem que saber controlar muito bem a partida e tudo mais. Vamos fazer isso aqui. Se a gente pegar isso aqui, vamos ganhar uma boa vantagem deles. Vamos usar uma substituição aqui. Opa, deu uma lagada aqui. Causamos um dano, mas também levou um bom dano. Mas pegamos boa parte das abelhas. Não sei se pegamos uma rainha, talvez a endereço aqui tinha pego. Mas agora nesse início a farmar e pegar nível, que é uma partida que fica mais interessante depois que a gente evolui. Pronto. Então vamos passar aqui para... Esse golpe, que é o Double Team. Ele vai criar os clones. E confunde muita gente. Não morre fácil o clone. Então... Interessante esse golpe. A partir daqui vai ser no detalhe esse top. Para saber quem vai ganhar vai ser no detalhe mesmo. As duas equipes são muito... Regulares. Greninja e Cinderace contra Cinderace e Bobassauro. Quem apanha mais aqui é o Bobassauro, porque ele não tem o mesmo range dos outros dois. Mas depois que ele vira Venossaur, ele pode se dizer que é mais forte. Ó, um gank aqui. Peguei o abate. Muito bom o gank do Zero Hora. Só que agora eu acho bom ele descer, porque já vai nascer o Dreadnought. Ele é mais importante. Vou recuar e vou recuperar um pouco da vida. Para não ficar dando abate para eles também. Agora sim a gente vai ter um poke mais chatozinho. Eles rotacionaram para descer. Eu não vou, porque ficou eu e mais dois aqui. Então não tem necessidade de eu descer. Nossa equipe já está na vantagem lá. O que eu vou fazer? Eu vou segurar eles aqui. Para manter a vantagem lá embaixo o nosso. Está sendo um 4 contra 3 lá. E se me deixar eu vou pontuar. Pontuei 30 pontos. Acho que nossa equipe perdeu o Dreadnought. Não reparei aqui porque eu estava pontuando no momento. Mas eu pontuei 30 pontos. Vou pegar esse abate aqui. Fácil. E já vou pontuar de novo. Não se esqueça. O importante é pontuar. Olha como que eles estão abrindo para a gente. Peguei nível 30. É nível 30. Peguei... A Ultimate. Vou farmar essas... Abelhas aqui. Eu vou ver a ult. Ótima jogada. Pontuamos. Estamos indo bem na partida. Está bem encaminhada. O ruim é que largar o bot lá e vai pontuar 40 o Telonflame. Também não é muito bom, né? Mas... Eu acho que eu vou rotacionar para baixo. Porque eu seguir esse rotom não vai adiantar de nada. Porque eu não tenho pontuação. Eu vou descer e vou ajudar a equipe lá embaixo. O Telonflame passou por mim. Eu não tenho necessidade de arrumar... Confusão com ele. E vou descer junto com o Venossauro. Que era a nossa rota lá em cima. É que eu tenho só 3 pontos. Vou pontuar esses 3. E é isso. A partida é a mesma decisão no detalhe. Vamos vir para cima. A equipe sai toda. Tem uns caras que eu não entendo. Os caras apontando 40 pontos. Tudo de graça, cara. Os caras não sabem rotacionar. Ah, Jesus. As coisas aqui irritam. Depois perde o jogo de bobeira. Pontuação boba. Deixou fazer. Vou ficar por aqui mesmo. Porque o Dragnal já nasceu. Como puderam ver. Eu não acho que o Zero Hora o pôs que o certo. Vou sair vazado aqui. Acabei morrendo. Pegaram alguns abates. E o Zero Hora totalmente perdido na partida. O nosso Diogo. Totalmente, totalmente fora da partida. Perdei o Dredd não. Então não tem necessidade de eu ficar mais ali no bote. Eu vou subir. Porque senão eles vão levar aqui o top. E vão perder mais pontuação. Eu estava melhor jogando sozinho do que com o pessoal lá. Eu vou voltar a ficar aqui solo. Olha esse aqui primeiro. A equipe vai chegando. Ah, vou deixar o bote vai ir de novo. Sozinho. Não entendo a rotação desses caras. Peguei o Rotom. E já vou fazer uma rotação para pegar o Venossauro. Que não vai deixar ele fugir. Ponto 40 ali. A equipe adversária. E vou rotacionar para o bote. Estou com o UTI. Então para alguém enfrentar comigo tem que estar forte. Talvez chegue alguém aqui. Mas eu vou tentar assim mesmo. Pronto aí. O Pelonflame está vindo aqui. Mas eu acho difícil ele tentar alguma coisa. Ele tentou. Não vou gastar minha UTI porque está para nascer o Zabdus. O Venossauro eu estou. Fizemos os hábitos. Não sei nem como, mas fizemos os hábitos. Caraca, foi muito rápido. Os hábitos acabaram de nascer. E já fizemos. Ponto aí aqui. Ah, e acabei. Não consegui o Talman. Não percebi que ia dar estudo de dano. A equipe adversária. Agora a nossa equipe tem só que... Já fizemos bastante gol. Tem só que defender. Seria certo alguém ir base e defender lá. Estão fazendo totalmente errado. Ainda bem que o Zero Hora vai chegar. Eu acho. Nós tomamos 100 pontos. Está vendo? Essa equipe é muito doida. Esses caras. Esses caras são muito doidos. Pegou mais um aqui. Eu acho que vou tentar ir pela Jungle. Não vou ficar defendendo. Porque eu não estou garantido que a gente vai ganhar. Não vou ir lá porque já tem 3 lá. E eu acho que já garante já. Para segurar que ele vai no Saur. Eu vou vir para rotacionar no bote. E tentar pontuar. Porque tem 3 deles abatidos. Olha, eu já pontuou um. Vou sinalizar que eu estou indo ajudar ele. Pronto. Fui só saindo agora. Não sei se temos pontuação para ganhar a partida. Vamos ver. Vai ficar no detalhe essa partida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma das melhores partidas com o Green Ninja. Mas foi uma boa partida. Ganhamos. Creio que fizemos uns 120 pontos. 150. 136. Fomos o terceiro que mais pontuou. Então está ótimo. Está aí galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Se tiver alguma dúvida pode perguntar. Se tiver algum feedback aí. Que possa nos ajudar a ver também. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever. Curtir, comentar e compartilhar. Valeu galera.